Música O Centro Histórico de Cuiabá motiva a produção de um documentário sobre a preservação de casarões que guardam parte da história da capital matogrossense. O trabalho tem o apoio do poder legislativo e a ideia é mostrar as mudanças que melhoraram o lugar. Nós estamos propondo uma semana do Centro Histórico. Que todo ano, essa semana, ela é realizada. E para a semana deste ano, nós vamos fazer um documentário com casarões que foram recuperados e fazer uma mostra aqui no teatro da Assembleia para mostrar o lado positivo. Porque o Centro Histórico tem sido visto muito pelo lado negativo. Porque muita gente tem investido, muita gente tem trabalhado para, digamos, para as melhorias do Centro Histórico. O documentário tem previsão de ser exibido em agosto. Eu perguntei para os inquilinos do meu imóvel. Olha, as pessoas que passam por aqui perguntam do imóvel. Aí os inquilinos disseram sim, né? E o que o senhor fala para eles sobre o imóvel? Aí eu não falo nada porque eu não sei nada. Aí caiu a ficha que não adiantava nada a gente preservar se eu não criasse algum instrumento para identificar o imóvel no contexto, no Centro Histórico. Fiz uma cartilha contando a história do imóvel, deixei lá. Então, quando as pessoas passam por lá e querem saber do imóvel, o próprio comerciante que está lá já entrega uma cartilha. Porque aí tem um outro lado da preservação que precisa ser trabalhada, que é a educação para o patrimônio. Assim como nós tivemos, em determinado momento, uma educação para o meio ambiente, que ninguém sabia o que era, nós temos que ter também educação para a preservação do patrimônio histórico. Principalmente Cuiabá, que é uma cidade onde nós temos um fluxo migratório permanente, desde a fundação de Cuiabá, quando a migração vem pelo rio, que vieram os bandeirantes até hoje, Cuiabá é uma cidade que tem um fluxo migratório permanente. Ou seja, nós precisamos nos organizar para levar informação para quem chega. Coisa simples e que ainda parece que não foi para a cabeça das pessoas. Legenda Adriana Zanotto Amém.